O albergue noturno de Cianorte realizou a inauguração de diversas reformas realizadas no prédio. Entre as reformas estão a ampliação de salas, construção de mais banheiros, além de uma pintura nova. Aqui nessa reforma, agora nós fizemos praticamente não foi reforma, foi desmanchado todos os banheiros e sanitário construído tudo de novo. E reforma de pintura, e no geral fizemos calçada, algumas calçadas e muitas coisinhas que faltavam. Sr. Jogameiro, a gente vê esse trabalho aí que lá nos clubes desenvolvem no município, principalmente esse grande trabalho que vocês têm aqui, que é o albergue noturno. Sem dúvida não é um serviço que nós fazemos aqui, porque somos voluntários. Nós não somos remunerados para cuidar dessa parte aqui. E fazemos com muito carinho, com dedicação e respeito com o dinheiro que é destinado para essa finalidade. E na medida do possível, vamos sempre ampliando alguma coisa. Como o Sr. Daniel acabou de dizer, nós demolimos sanitários e banheiros antigos e reconstruímos. Inclusive foi ampliado mais. Nós tínhamos dois banheiros e dois sanitários. Agora passamos a ter quatro banheiros e quatro sanitários. Todos novos. Bem pedido. A entidade é mantida pelo Lions Club, à frente dos trabalhos do empresário Juca Meira, que administra os recursos e realiza ações como exposição de flores e o jantar italiano. O prefeito Edno fala da parceria da prefeitura junto à entidade. Banheiros sanitários, chuveiros e coisa bem feita, bem acabada, de um valor, um custo baixo. Não sei como é que eles conseguiram fazer com pouco dinheiro, tanta obra como fizeram aqui. Essa é uma diretoria sadia, tranquila, austéria. Essa austeridade é que nós temos que manter, né? E eu assumi um compromisso de ampliar os recursos para albergue. Porque hoje o município tem uma receita um pouco melhor, né? Então nós vamos também fazer a nossa parte e destinar um pouco mais albergue alguns valores a mais para facilitar o atendimento que está sendo pouco o que eles estão recebendo. O albergue foi fundado para atender pessoas que passam pela cidade, sendo que cada pessoa pode ficar até três dias. Em alguns casos recebe pessoas em tratamento de saúde. Também recebe andarilhos que, por falta de lugar para ficar, procuram a entidade. O albergue é mantido com doações e campanhas realizadas pelo Provopar, Lions Club, além de recursos do município. O albergue é mantido com doações e campanhas realizadas pelo Provopar,